O que fazes a ilusão, de olhos ficados no rio? Os olhos não são amarras para prender o rio. O que fazes a ilusão, parecido no caos no rio? O que fazes a ilusão, parecido no rio. O que fazes a ilusão, parecido no rio. O que fazes a ilusão, parecido no rio? Sancho a casa dos meus ombros, agassado no teu sereno, Lisboa, Lisboa. Sancho a casa dos meus ombros, agassado no teu sereno, Lisboa. Aplausos.